Estamos novamente no The Couch aqui nas DOCAS em Lisboa para acompanhar o último jogo da fase de grupos frente à Georgia. Nós e a Sagres queremos vestir os portugueses a rigor para apoiar a nossa seleção. Vamos lá? Vamos! Roberto Martinez vai mudar a equipa. Quem é que vocês gostavam de ver no onze inicial? João Nemos e Francisco Conceição. Gostava de ver o Pedro Neto. E tu, quem é que achas que marca? Acho que o Ronaldo marca e acho que o Chico Conceição também marca. Quanto é que achas que vai ficar o jogo? Diria 300. E quem é que marca? Chico Conceição, Ronaldo e Palhinha. Quem é que achas que vai marcar? Cristi, vou botar mais um recorde. Olha, o que acho que vai dar sorte, hein? Vou tentar perguntar a todos. Quanto é que achas que vai ficar o resultado? 2-0. 1-0. Vai ficar 3-1. Vai ficar 7-0. Força Portugal! Quanto é que achas que vai ficar o jogo? 3-0. E quem é que marca? O Ronaldo e o Francisco Conceição. Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal! Força Portugal! Terminou o jogo e este não correu assim tão bem, não é verdade? É verdade, mas está descansada que a nossa seleção já mostrou o que é que vale. É verdade. Vamos tentar saber o que é que eles acharam do jogo. O que é que achaste do jogo? É uma desilusão. É uma desilusão. O 11 que o Roberto Martínez escolheu não é para um jogo europeu. São os oitoavos de final. Espero que Portugal jogue com a melhor equipa, que não foi esta definitivamente, e que ganhem-me. Eu acho que este jogo foi muito importante perder para ter os pés vencidos na terra. E agora, a partir daqui, crescemos um bocadinho mais. Esta segunda é a valer! Pelo sim, pelo não, já estou equipada à rigor. Oitavos de final, aqui vamos nós! Nós acreditamos, e tu? Acreditas! E aí